Olá pessoal tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês assim como a minha e de todos os nossos estamos aqui. Deixa eu contar para vocês onde é que eu estou. Eu estou aqui no lavador de cebola. Eu vim aqui para contar para você, para lembrar você do site da Fiat de Brás, isso mesmo. Para você que não é adepto ao aplicativo, às vezes não conseguiu baixar o aplicativo, não pode baixar por causa do celular, memória, enfim, seja o que for. Se você utilizar a Fiat de Brás lá pelo site, você tem os mesmos serviços, sem contar que lá pelo site você consegue ver o preço do frete. Lá consta e também calcular o valor do pedágio, consegue dar uma inspecionada maior nas empresas que estão oferecendo esses fretes, para ter uma maior segurança na hora de contratar e também falar diretamente com a ouvidoria da Fiat de Brás. Então o que você está esperando? Corre lá para o site da Fiat de Brás, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês e venho aproveitar também. O lavador de cebola é aqui atrás do Poço Florensa aqui, no parque. Olha aí o que está comigo aqui. Olha, estou até combinando com ele hoje. 112, 112 vai ganhar um trato, né? Vai ficar muito sol. E assim, ó, está vindo muita novidade aí, né? Eu estou meio sem conseguir postar no canal, gente. Se amanhã nós vai conseguir. Ó, 112 está parado, por enquanto. Mas é o seguinte, é porque eu estava esperando chegar as rodas de alumínio da iluminio, da dianteira. Por quê? Porque vocês sabem que eu dei um eixo para o pai. Então o que aconteceu? Precisava de duas rodas de disco para pôr ali, né? Aí eu falei para o pai, pai, não vai comprar duas rodas de disco, porque eu vou pôr as de alumínio na dianteira, então vai sair de lá. Aí o que acontece? Chegou as rodas de alumínio, inclusive já está pintada, foi pintado o Joãozinho, né? O Joãozinho Polidor aí, que vocês conhecem, a gente que puniu para mim, foi lá em casa, buscou, eu estava em viagem, eu cheguei hoje. Cheguei ontem à noite, na verdade, descarreguei hoje, aqui em Ponta Grossa. E aí ontem o Joãozinho foi lá em casa, pegou as rodas, lixou, puniu. Aí ele levou para mim para o espiar lá da Roda Ponta, para o espiar da Roda Ponta pintar para mim, né? Os vão da Roda que eu pedi para pintar de preto. Para mim já amanhã cedo eu vou pegar as Roda e vou montar. Aí eu vou filmar para mostrar para vocês, né? A novidade. Mas enfim, daí as rodas vão sair de lá e vai vir para o 112, né? E vamos por aquele eixo do 113 aqui, para tirar essa Roda Arraiada. Para quem não sabe, deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui é uma Roda Arraiada que a gente fala, que é dos caminhões mais antigos, né? Aí depois surgiu a Roda Disco. assim, entendeu? Então, antes era assim, vocês estão vendo assim e vai ficar assim, entendeu? E aí vai montar ali. E aqui atrás também, ó, aqui atrás também é arraiada. Mas vai trocar, vai tirar o cubo, vai trocar o cubo e vai trocar a Roda. E vai por, é, a Roda. Ai que risco. Entendeu? E o Léo tá aqui, falando, mãe, 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 mãe. Mãe, mãe, mãe. Deu um, hein, pro povo, hein? Mãe, 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 mãe. Então, pessoal, é... Aí, como vocês já viram aí no vídeo anterior, né? Tô gravando esse vídeo aqui para mostrar, né? Ó Vai se sujar aí, rapaz Mostrar o 112, né Então lá tá o 112 Estamos fazendo uma coleção de jacaré Daqui a pouco vamos fazer uma lagoa E ali tá o 113 Azul E o 113 vermelho Tá no posto Né Mas vai vir pra cá também Por quê? Porque nós vamos ter que desengatar ele Nós vamos ter que desengatar a carreta E aí nós vamos desengatar a carreta E aí Não sei se nós vamos engatar ali Ou não vai engatar ali Eu não sei mais nada Eu só sei que tá formando aí Uma lagoa de jacaré E nós estamos muito felizes Glória a Deus por isso E ó, vou falar pra vocês Esse negócio De se acertar em todo mundo Graças a Deus dá certo os negócios em família É muito bom, gente E graças a Deus a minha família tem isso E eu dou gratidão a Deus todos os dias Por isso Né Tamo aí Todo mundo junto Todo mundo se ajudando Todo mundo trabalhando E Vai dar certo E vamos fazer a safra tudo junto Cês vão ver aí Tamo tudo se organizando pra isso Temo essa semana aí pra se arrumar pra isso Não O Leonardo tá querendo indirigir o 112 Tá com saudade do 12 Tá bom, pessoal? Beijo no coração Fim com Deus Tô de bom Tchau 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 Tchau